A associação é um grupo de catador que luta por um objetivo só. Embora que a cooperativa tenha o maior poder de barganha para comercializar seu material, uma vez você exportando para fora. Mas a cooperativa a gente pode futuramente, no final do ano, você fazer a forma de rateio. Já a associação não. Você tem que visar pela instituição. O que sobra a gente tem que comprar materiais. E já a cooperativa não. Você pode trabalhar financeiramente, economicamente com os próprios catadores.